As famílias farão a prova ao mesmo tempo. Um participante de cada equipe terá que pegar com a boca as maçãs que estão em uma vacia com água. Vence quem conseguir retirar o maior número de maçãs. Já tudo pronto? Vem quem vai fazer essa prova. A Camila representando a família Silva e representando a família Andrade vem a Letícia. Podem colocar, por favor, os óculos de proteção. Essa é uma prova que já tinha na nossa primeira temporada. Super divertida. O pessoal adorava essa prova. Por isso, nós decidimos continuá-la também nesta segunda temporada do Tudo em Família. Atenção quem conseguir coletar mais maçãs, tá certo? Mãos para o alto, então. Só quando eu disser mais pra cima, Letícia. Mãos, assim. Contagem! 3, 2, 1 Valendo! Vamos ver quem é boa de fôlego. Olha só. Mão pra trás, a minha mão pra trás. A família Andrade tá indo bem. Letícia quase se afogou. Família Silva já conseguiu uma maçã. Vai, Letícia. A família Silva já conseguiu uma maçã. Já se conseguiu duas maçãs. A família Silva, família Andrade, conseguiu agora uma maçã. E a Camila tá sem fôlego aí. Cuidado pra não se afogar. Competição. Família Andrade na frente. 3, 2, 1, acabou! Mulher do céu! Não se afogou, não? Eu acho que agora eu aprendi a nadar. Aprendeu a nadar. Vamos ver. Camila, você tava na frente, mas ó. Contem comigo aqui. 1, 2, 2 maçãs! E a família Andrade conseguiu. Contem comigo aí, família Andrade. 1 maçã, 2 maçãs, 3, 4 maçãs. 10 pontos pra família Andrade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí